8 toneladas de equipamentos estão sendo montadas. Serão 70 mil watts de som e luz animando a festa. A união de ritmos vai embalar à noite. 23 camarotes estarão disponíveis, além de uma área VIP em frente ao palco. O Mix Festival foi criado para agradar todos os gostos musicais. Com certeza é a união perfeita dos ritmos numa mesma balada. Pode vir que vai curtir muito sertanejo, muito samba rock, muito pop, muito axé, muito house, muito eletro lounge. Serão 6 horas de festa em 3 ambientes diferentes. Vai rolar de tudo por aqui, viu? 4 DJs e 3 bandas prometem agitar e não deixar ninguém parado. Na verdade hoje o público está muito misturado. Então o cara que gosta de axé, ele gosta também de dance, de house, de música eletrônica. O cara que gosta de funk, ele gosta de dance. Então está muito... as pessoas gostam de tudo ao mesmo tempo agora. Aquela história. Então eu acho que vai acontecer nessa festa que vão vir pessoas que gostam de todos os ritmos realmente. Eu acho que isso que vai ser legal na festa, entendeu? Bruna, estudante, já garantiu o ingresso. Vai vir com as amigas para curtir a festa. Ninguém gosta daquela, vamos dizer, daquela coisa ali fechada, daquela mesmice. A gente quer diversidade, quer se divertir, quer interagir com gente de todos os tipos, que curta de tudo. E é que amanhã uma das atrações que chama bastante a minha atenção é o Tata Bonfim sertanejo estourado aqui na nossa região. E que por sinal está aqui do meu lado, vem aqui. É isso aí, Bruninha. Vai ser um prazer estar aqui amanhã. Eu, Tata Bonfim, estarei aqui amanhã a partir das 23 horas. Também teremos aí samba rock direto do Rio de Janeiro com a banda Levada Carioca. Nosso amigo sertanejo também, Léo Lemos. Galera, vocês não podem perder. E amanhã nós vamos botar para quebrar aqui. Não é isso, Bruninha? É isso aí, vem para cá. Valeu, galera. Estamos esperando vocês, hein? Eu quero o Tinha, eu quero o Tata. Eu quero o Tinha. Tinha, 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 tinha.